Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para o seu coração. E Ele diz assim, aqueles que confiam em mim, eu renovarei as suas forças. O Senhor está dizendo para você hoje, filho, eu estou renovando as tuas forças. Eu estou fortalecendo a tua estrutura. Eu estou agindo na tua vida interior, na tua vida sentimental, na tua vida emocional. Pois você já está cansado. Você já está cansado de tentar, você já está cansado de lutar, Ah, você já está exausto. Mas o Senhor diz hoje, filho, hoje eu renovo as tuas forças. Hoje eu entro em cena nessa situação. Mudo a tua história. Hoje eu fortaleço a tua estrutura porque você não pode parar. Muitos precisam que você continue. Muitos precisam que você prossiga. E você vai ser o maior exemplo da sua família de persistência e perseverança. Porque o Senhor está agindo hoje na sua vida e te fortalecendo. E você vai voltar a prosseguir, caminhar de cabeça erguida, forte. Porque o Senhor tem propósito contigo. O Senhor tem promessas para cumprir na sua vida. E Ele precisa que você continue. E muitas outras pessoas dependem de você. Então creia, creia, creia que você vai chegar na linha de chegada. E vai ser lindo o que Deus vai fazer na tua história. Continua firme. Deus está contigo. Você vai vencer essa situação. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Espera em Deus. Você vai viver uma linda história.